Música Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do GTA San Andreas, vamos para o Zero, o Zero né, o Zero lá no Z, fazer a missão, a próxima missão que eu estava fazendo a última vez aqui né, eu até fui atropelado pelo Bond que passa nesses trilhos aqui, depois tive que começar de novo a missão, e depois, na hora que terminar essas missões aqui, daí sim eu vou para o W, lá fazer as missões do Wolsey né, linha de suprimentos o nome dessa missão, então vamos ver o filmezinho, ele falou que está muito, muito culpado, aqui atrás né, ele falou ali atrás, ele não precisa de amigos hoje, ele mandou eu ir embora, Ele estava pendurado ali então, Alguém pendurou ele ali, Tá, agora vamos ver o que temos que fazer, Bec tem alguns lacaios, E agora, combustível Zero, minha nossa, O que que eu tenho que fazer? Pressione W para acelerar, S para diminuir a velocidade, É, pressione Q para virar para a esquerda e E para virar para a direita usando leme, Ah, então eu tenho que fazer essas missões? Pressione Ash, O CTRL esquerdo, Para atirar né, Destrua os entregadores antes que eles completem suas entregas, Vamos tentar então, faz tempo que eu não faço a missão, Eu lembro que a última vez foi difícil, Ajuste correstamente, O RC, Barão por trás do entregador, Vamos virar, Para virar no chão é Q e E tá, No ar também ele vira um pouco, No Q e no E, Aí um já foi, faltam quatro, agora vamos para aquele outro lá, Sozinho lá, Vamos lá, Não sei onde que ele está né, Tem que ter cuidado, Essa missão é bem difícil mesmo, Se você não tiver um pouco de prática com esses aviõezinhos aqui, É bem difícil, Primeira vez que eu fiz, Nossa, demorei um ano para passar, E ainda, Só moria né, Quando eu passei eu acho que eu perdi o save ainda, Ó, o cara passa na frente, Vai levar tiro também, Vamos andando meio pelo chão aqui, Cadê o outro, Cadê ele, virou para cá, Eu tenho que cuidar o combustível também, Porque, Quando acaba o combustível é difícil, Nossa, agora como é que eu tenho que passar aqui, Resta apenas três entregadores, Ah, esse daqui subiu pegando fogo, Então eu já tinha conseguido colocar fogo nele, Ele explodiu, Nossa, Tente não fazer isto tá, Não bater ali, Olha só que barbeiragem de aviãozinho, Controle remoto né, Se fosse hoje já, Parece que naquela época, Lá na invenção do GTA, São Andreas, E já sabia o que ia existir os drones, Os drones hoje né, São mais ou menos assim, Você pode ir vendo com câmeras, E controlar ele, Só não sei se eles, Se vão usar para dar tiro também né, Isso eu acho que não pode, Pensou, Chega um drone né, E te mata do nada, Teu inimigo tem um drone, Você nem sabe quem foi, Vamos então para o próximo alvo, Eu não devia ter ido para cá né, Devia ter pegado aquele outro mais para trás lá, Agora eu já estou perto desse daqui, Então eu vou ficar nesse daqui mesmo, O problema é que esse avião não anda direito, Olha eu estou acelerando no WW, E ele vai muito devagar, E vai meio que tombando para os lados, Conforme você vai querendo virar, Vamos ver se eu consigo acertar ele, Vamos ver, Pressione LMB para se auto destruir, Mas eu não quero me auto destruir, O botão esquerdo do mouse, Ué, mas se eu me auto destruir, Então eu acho que eu vou perder a missão né, Opa, bugou aqui, Mas vamos para o próximo alvo, Já carregou as texturas, Era só um erro nas texturas, Tentar achar o outro alvo agora, Antes que o combustível acabe, Que já está acabando, Não, não está acabando, O tanque está quase na metade, Está um pouco acima da metade, Onde está aquele alvo, Temos que achar ele, Mas esse avião não anda mesmo, Está tudo acelerado aqui, Parece que está subindo um morro, Veio um caminhão de bombeira ali embaixo, Será que vai dar aqui, Aí, estou chegando perto do alvo já, Agora tem que matar ele, Será que eu perco as balas também? Deixa eu chegar atirando já, Eu assusto a carta de bicicleta, Esse vai ser fácil, Ou não, Opa, Mexi no mouse ali, Que foi feio de ver, Aí, acertei ele, Apenas mais um, Vamos ligeiro então, Ligeiro, Como que vamos fazer ligeiro, Essa coisa que não anda, Podia andar mais rápido esse avião, Podia ser na velocidade da luz, Aqui ó, Já tinha atravessado aquela rodovia ali, Eu acho que ele está nessa rua, Só que ainda nem sinal no radar, Nem sinal dele andar, Nessa hora que ele se mexe no radar, Que ele entra dentro do radar, Aí, agora ele entrou dentro do radar, É aquela van lá, Explodiu, Agora volte para casa, Ação e salvo, Voe de volta para o telhado do zero, Vamos voar de volta para lá então, Ó, Ainda tem um, Praticamente meio tanque não, Não tem meio tanque não, Metade da metade do tanque, De combustível do aviãozinho, Então se você demora muito, Para matar os, Aqueles, Aqueles caras né, Não sei, Certo, Que pessoas querem, Aquelas pessoas, Se você demora para matar elas, É, O tanque acaba, O tanque acaba não, O tanque continua, Continua ali dentro do avião, Só acaba o combustível do tanque, Não acaba o tanque do combustível né, Ali tem a marca vermelha, Já posso ir freando no S, Aí, Missão concluída, Ganhei 5 mil dólares, Isso cheira a vitória, E agora, E agora, E aí, Não, Eu não vou querer, É isso tudo, Vou responder N, Se você quiser, Pode responder Y, E ir procurar lá né, É, Você pode tentar novamente, Todas as segundas, E sextas, Roubar, Dinheiro do traficante né, Opa no bonde ali, Não vou ficar na frente, Que a última vez, Eu morri atropelado, Vem seguir daí, Ó, Estes, Carros aqui, Esses aqui ó, São muito rápidos, Você acha um desses aqui, São, Uma velocidade muito boa, Então, Por hoje é só, Qualquer dúvida, Sugestão, Ou reclamação, Deixa nos comentários, Se gostou, clique em gostei, E inscreva-se, Até o próximo vídeo, De GTA San Andreas, Tchau.